Atenção jogadores de Dino, bora aí acordar porque acaba de ser anunciado um novo suporte para Dino em Terminal World 2. Quer dizer, foi suporte para Juhaki disfarçado de suporte de Dino. Bora conferir tudo isso e muito mais no plantão Yugo News de madrugada. E fala garinha, tudo na paz, eu sou o Machado. Vamos dando continuidade com nossos plantões de madrugada aí nesse ritmo febroso com o Macho CLT acordando 7 horas da manhã. Já vai deixando lá e inscrevendo no canal com a página dos amigos e amigas para não perder nenhuma novidade. Bom, vou anunciar aqui as primeiras cartas de Terminal World 2. Essa coleção que traz aí suportes para decks da lore de Duel Terminal, como foi no ano passado. Que tivemos Genex, tivemos Retal Beast, tivemos Ice Barrier e tivemos Infernoid. E neste ano, até o momento, foi aí anunciado que teremos suporte para Juhaki e para os Fable. E tivemos aqui então as primeiras cartas e tivemos cartas de Juhaki. Para quem não lembra, o deck de Juhaki é um deck aí muito superestimado. É um deck 5. 5 com monstros, dinossauro, fogo. Temática assim, bem interessante. Porém, o deck é ruim, é lixo, não funciona de jeito nenhum. Então, os novos suportes estão aqui para tentar consertar o deck. Assim como foi o suporte para outros decks, com o incrível link de Genex. Mas vamos aqui por parte. Vamos aqui primeiramente com o Juhaki Megalo. Nível 1, fogo, Turner, tá? 500, 1300. Primeiro, segundo e terceiro efeito, mais por todo. Primeiro que se você for controle de Nossauron, você vai espelhar dele na sua mão. Então, beleza. Vem super fácil. Além de ser um nível 1, né? Vem aí com o Onifone. Então, belo suporte. Belo suporte. É que você tem aí para a Dino, né? Durante a sua main phase, você escarta duas cartas, incluindo uma carta Juhaki e compra duas cartas. Ok, ele força que você utiliza Juhaki, né? Mas, ok, beleza. Tranquilo. Se essa carta é destruída por batalha ou por efeito, você envia o Juhaki monstro do seu deck ou extra no cemitério. Esse é ele mesmo. Esse aqui da Fulish de Juhaki é mais para alimentar o seu cemitério de Dino. Porque o Juhaki, ele não tem efeito no cemitério. Pelo que recorde, não tem nenhum monstro Juhaki que tem efeito no cemitério. Todos os monstros são efeitos ok. Não pode ser de subbatalha por efeito, dá dano perfurante, ganha ataque, ban de novo no seu cemitério e só. Eles não tem efeito no cemitério. Então, esse efeito aqui da Fulish é mais para alimentar o seu cemitério. Ok, tranquilo. Próximo monstro aqui, o Juhaki Stigol. Nível 4, fogo dinossauro, 1700 e 900. Durante sua main phase, você pode destruir uma carta que você controla. Então, envie um dinossauro do seu deck para o cemitério. Special Sumo, tantos Juhaki da sua mão e o deck quanto possíveis. Igual o número do nível do monstro que você enviou. Ignorando as condições de sumo e você fica alocado em dinossauro. Tá. Isso aqui é interessante. Porque além de você explodir uma carta da Fulish de um Dino, você vai invocar tanto o Juhaki quanto possível do seu deck. Caramba, esse bicho é bom, hein? Esse bicho é bom. Sendo invocado aqui de forma... Não, esse aqui é muito bom. Ele é um starter, é muito bom. Porque você pode explodir literalmente o bebê e invocar esse raparigo do deck. Mais o nível 1. Então, o bebê é nível 2, né? É nível 1. Não lembro. Tá, de qualquer forma você vai invocar esse raparigo aqui. Ok, já tem aqui um bicho bem bom no campo. Fora também que você pode explodir o Micelanus que é o nível 4 e trazer aqui o Juhaki nível 3 mais esse Juhaki nível 1. E aí você já vai ter uns 5 ou 9 para poder fazer. Então, ok. Bem interessante. E fora também que o Misk no cemitério se bane para fazer uma ação, né? Invocar um do deck. Então, bela carta de Yu-Gi-Oh, hein? Bela carta de Yu-Gi-Oh 2024, hein? Nem disfarça, né? Ele explode qualquer carta. Ah, é que você controla, tá? Então, o bebê tem que estar do lado, tá? Ok. Bom, você pode explodir o campo também. Você pode qualquer carta. Literalmente qualquer carta que você controla. Ele mesmo pode ser explodido. Então, bela carta de Yu-Gi-Oh, hein? Gostei, gostei. Temos aqui o Syncro, tá? Os Syncro tem uma propriedade diferente. Eles entram explodindo coisas. Já esse aqui, o Juraski Asterum nível 10, tá? Para combate com a Prokibis, né? A Prokibis nem lembro mais o nome da arquitipula. 2500, 2300. 1 Tanner mais 1 não Tanner Dino, tá? Pelo menos 1 não Tanner é Dino. Se você quiser sacar esse equivocado, você baixa uma Spell Trap Juraski do seu deck ou cemitério. Ok. Tem apenas uma carta de Yu-Gi-Oh, que é a Trap, mais esse campo novo. Uma vez por turno, se seu oponente Special Sumo invocar monstros, você vai banir dois dinossauros ao seu cemitério. Nega a invocação e destrua o monstro. Ih, rapaz. É uma Solem. Brabo, brabo, brabo. Interessante. Então, você nega Sumo. Parece aqui um Anti-Nibiru. Ih, rapaz. Mas por turno, se seu oponente Special Sumo monstro... Ah, tá. E não, ele tem que invocar primeiro, né? Tá, ele não é um Anti-Nibiru, né? Se seu oponente Special Sumo. Um pequeno corte rápido aqui do Mark CLT. Sim, eu reparei. Esse Syncro aqui, ele nega, sim, o Nibiru. Porque se seu oponente fosse Special invocar um ou mais monstros. Ou seja, ele nega a invocação do Nibiru. Ok. Ok, uma Solem, tá? Durante o turno do oponente, o evento rápido, você bane dois Juhakis ao cemitério, incluindo ele mesmo. Mas Special Sumo do Juhaki Meteor do seu extra deck. Isso é tratado como invocação Syncro. Esse Juhaki Meteor, no caso, é esse Juhaki Boladão, que seria invocado por equação Syncro. Ele explode tudo no campo. Literalmente, tudo no campo invoca um Thanos no cemitério. Então, no turno do oponente, se ela tá no seu cemitério, você bane, faz a sua ação e invoca o Meteor explodindo tudo. Esse Syncro aqui é bem bom, hein? É bem interessante esse Syncro, bem boladão. E por último, não menos importante, a carta mágica de campo. Durante a sua main phase, você vai destruir um dinossauro que você controla e faz a espécie de Juhaki no seu deck. Tá, você explode um bicho e invoca um do deck. Interessante. Se o seu oponente, a espécie é sobre invocar monstros. A espécie é sobre invocar um ou mais monstros. Ele ativou quatro ou mais efeitos. Você vai espécie e assume invocar o Juhaki eventual do seu deck, tá? Se um Juhaki que você controla seu dedo por efeito, você bane um dino no lugar. Esse aqui é interessante, né? Essas cartas que bane. Você pode banir também... Qual o nome daquele dino? O Rex, né? O T-Rex. Ele trigga, porém, banindo. Então, interessante. E esse outro efeito aqui, né? Se você tá combando loucamente o oponente e ativa quatro hand trap. Bom, você pode literalmente colocar o meteoro de novo no campo. É. Eu gostei. Os suportes são bem interessantes. Esse bicho aqui, que seta um spell traps, tem uma única trap do deck. Que é essa trap aqui. Que se você controla um dinossauro com um dos 1500 ou mais, você destrói todas as cartas no campo. Então, é. O deck trabalha muito com destruição. Eu gostei. Os suportes, ele ajuda um pouco o deck. Não ajuda, tipo, a nível Genix, a nível Ritual Beast. Não. Claro que não. Mas, juntando com as cartas de dino, dá bem bom, hein? Dá muito bom. E todas as cartas são meio usáveis, né? É, todas as cartas são usáveis. Tem uma carta que é dispensável. Eu gostei. Mas aí, e você, meu cara, jogador médio de Yu-Gi-Oh, jogador médio de dino? O que achou dessas cartas? Comente aqui embaixo, quero ver a opinião de vocês. Mas é isso, galera. Eu sou o Machado e nos vemos na próxima. E aí, eu sou o Machado.